E aí, agora tem que vir no recurso, cara. Eu acho que deve voltar daqui a pouco o spot do Sadak pra eles tentarem inclinar uma região, pode ser o mercado, alguma coisa assim. Porque esse saci ele vai tentar pegar kill. Aqui o sacizão tem que tentar pegar uma kill pra poder jogar no... Nossa, nossa, nossa. Tá escutando tudo. Vem a passagem, o time da Laude passa com os três jogadores pela base. O saci tem que dar a volta. Tem a trash, tem a dizzy. Meu Deus, 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 meu Deus. Faz metade, vem a mosh pit, ele vai direto, não. Não pode, não pode, não pode. Não dá pra ir direto, agora a mosh, daqui ele clica de novo. Vai ganhar muito tempo o saci nesse clutch, hein. O less tenta escapar, vem ali a trash, deu a volta, vai tentar buscar o saci escapa, o tempo passa. Cada segundo conta. Olha o clutch do saci! 4x1, ponto da Sentius. Não é possível, cara, não é possível, guys. Que roundaço que ele aprontou. Isso que é bom. E ele faz, coloca o Inglaterra. São dois x3, né? Tinha um índio, esqueci. É, tinha um índio, esqueci. Você esqueceu desse pequeno agente aí. E aí agora tem que vir no recurso, cara. Eu acho que deve voltar daqui a pouco o spot do Sadak pra eles tentarem inclinar uma região. Pode ser o mercado, alguma coisa assim. Esse saci ele vai tentar pegar a kill. Aqui o saci tem que tentar pegar uma kill pra poder jogar no... Tá escutando tudo. Vem a passagem, o time da Laude passa com os três jogadores pela base. O saci vai tentando dar a volta. Tem a trash, tem a dizzy. Abriu e pega dois de costas! O Lest faz metade, vem a mosh pit e ele vai direto, não. Não pode, não pode. Soltou. Não dá pra ir direto, agora a mosh daquele clica de novo. Vai ganhar muito tempo o saci nesse clutch, hein? O Lest tenta escapar. Vem ali a trash, deu a volta. Perdemos. Vai tentar buscar o saci escapa, o tempo passa. Cada segundo conta. Como é que a gente perdeu isso? Olha o clutch do saci! Quis culacho! Não era pra ter perdido. Cara! Esqueceu. Tá em choque, meu. Esqueceu desse pequeno agente aí. E aí agora tem que vir no recurso, cara. Ele tinha que, sei lá, ele tinha que avançar, adiantar mais, tá ligado? Pra tentar inclinar uma região, pode ser o mercado, alguma coisa assim. Eu ganhava esse clutch aqui, eu acho. Aqui o saci tem que tentar pegar uma kill pra poder jogar no... Tá escutando tudo. Vem a passagem, o time da Laude passa com os três jogadores pela base. O saci vai tentando dar a volta. Tem a trash, tem a dizzy. Abriu e pega dois de costas! O Lest faz metade, vem a mosh pit, ele vai direto, não! Não pode, não pode. Tem um tiviado. Não dá pra ir direto, agora a mosh, dá aquele clica de novo. Vai ganhar muito tempo o saci nesse clutch, hein? O Lest tenta escapar. Vem ali a trash, deu a volta. Caramba, meu Deus! O saci escapa, o tempo passa. Cada segundo conta. Ele ganhou. Olha o clutch do saci! 4x1, ponto da centi, Deus! Uma máquina, o saci! Ah, mano, aí não dá, velho. Que roundaço que ele aprontou, hein? Vamos lá! A shooting ghost! A shooting ghost, right now. Saci may go all out. He could actually do this. Yeah, there's cancer. Here all of these rotate, so he's trying to get an angle, he's trying to get a surprise attack. You think? Here's our first jump spot. Here's two crossing over the third one. Oh, I already made it through. The flanks to play, you think? He now has a timing. Behind the three players allowed me. There is no good play here. There's a stink by towards me. Now it's being wired. Oh, that was the good play! Falling on the bomb, and he is old. No way. He gets like that. What the shit, boy? There is. There's that thrash coming out too from the front of the pillar, and Les even has to pull back. Oh, it does not hit him. Oh, my God. Wait, 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 wait. There is no good play. Holy fuck. I think he found the player. I think he found this. I see what you were doing, bro. I see what you were doing. Wait, that was genius. The fact that he got his old as well off of that, it's perfect. He could actually do this. Yeah, there's a chance here. Oh, minx, folks, silver guy scene. He's trying to get a surprise attack. Here's our first jump spot. He has two crossing over. The third one already made it through. The flanks to play, you think? So Sassi now has a timing behind it. There is no good play here. There's a stink by towards me. Oh, that was a good play. Follow the bomb, and he was old. There's a trap now on his kiffle kit. The muffin going down, forced the halfway. What the shit, buddy? Out of position now. Less fold is. There's that thrash coming out, too, from the front of the pillar. And less keep moving with the pole that towards the market. It does not even though. Oh my god, run. Wait, 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 wait. He got it. Oh my god. Sassi. Wow. Wow, 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 wow. There is no good play. Holy fuck. That's right. I didn't even see what you were doing, bro. I didn't see what you were doing. I didn't see what you were doing. Wait, that was genius. Oh my god. That guy got his old as well for that? Perfect. Wow, listen to that crowd. Wow. 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 Again, guys. Oh man. Wow. Oh man. Hm. Não era pra ter perdido Cara Que roundaço Que roundaço Que round do saci E agora tem que vir no recurso Eu acho que deve voltar Daqui a pouco o spot do Sadak Pra eles tentarem inclinar uma região Pode ser o mercado, alguma coisa assim Porque o saci vai tentar pegar kill Aqui o sacizão tem que tentar pegar uma kill Pra poder jogar, tá escutando tudo Vem a passagem, o time da Loud passa com os três jogadores Pela base, o saci vai tentando dar a volta Tem a trash, tem a dizzy Abriu e pega dois de costas O Les faz metade Vem a mosh pit, ele vai direto, não Não pode, não pode Não dá pra ir direto, agora a mosh Daquele clica de novo, vai ganhar muito tempo O saci nesse clutch, hein O Les tenta escapar, vem ali a trash Deu a volta, vai tentar buscar O saci ganhou Cada segundo conta Olha o clutch do saci 4x1 Ponto da sentia O saci usou os recursos de forma Fantástica, mano Ele usou os recursos de forma Fantástica, velho Era um 6-3 muito difícil Vas a morir, le estão dizendo Vas para todos lados E o 3 para 1 declarado Tiene a ulti, será que não funciona? Pode ser, pode ser que a tenga aí Ojo, eh Se gana esta ronda, se afin Flipo Lo vetan de Brasil, eu creio O ex-campeão do mundo Se leva a 1 em duas eliminações Hostia No, se la vai quitar na cara? No, está jogando perfecto, hein Sim, sim, sim Não, já está, ele ganou O que é antes? Ele ganou Ele ganou Ele ganou Saci ganou de Brasil Saci é literalmente o melhor jogador brasileiro Ele acaba de mostrar aqui Em riguroso e directo Acaba de dizer Eu fui campeão com o lado Eu fui campeão com o lado Acaba de dizer Eu fui campeão com o lado Acaba de dizer Saci pode ir todo mundo Ele pode fazer isso Sim, é uma chance aqui Sim, é uma chance aqui Omen, smokeTC Omen, smokeTC É uma chance aqui Eu sou te Eu fico Ocomm, é uma chance aqui Você tem uma chance aqui Você tem um O 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 o, o 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 Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Nossa! Uau, 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 uau! Não é bom jogo. Eu acho que ele ganhou. Eu acho que ele ganhou. Isso foi um gênios. Esse tipo de jogo vem da Sentinels aqui. É porque ele ganhou um pequeno. Olha a City, olha a City, loucaça! E agora tem que vir um recurso, cara. Acho que deve voltar daqui a pouco o spot do Sadak Saci, é disso? Ele é. Mas aí, mano... Pra nós não, né? Olha, Sacizão, você acha que você não vai desconfiar? Você acha que você não vai desconfiar? Não podia, velho. Não podia? Não podia, ele ia morrer, mano. O Les tenta escapar. Vem ali a trash. Não dá tempo, mas... Vai tentar buscar, o Saci escapa. O tempo passa. Caralho, velho. Ele foi disso, cara. Olha o clutch do Saci! Careca não joga, mano. Careca não joga, velho. Careca não joga, velho. Careca não joga, velho. Uma máquina, o Saci! Careca não joga muito, cara. Não, ele é bom, cara. Mas conta nóis, Sacizão. Sacizão. E o cã, ele é bom. Não, ele é bom. Não, ele tem uma mão.